A Heringue renova o visual do verão para você já entrar no clima de Natal. Descontraída e super original, a nova coleção chega para conquistar toda a família. Perfeito para sua lista de presentes fazer um grande sucesso. Evite toda aquela correria no final de ano, saia na frente e antecipe seus desejos de moda. Passo na Heringue e se torna a pelinca.